Fala, professores e estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouquinho das diferenças entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Então, bora pro vídeo? Bem, muitas pessoas acham que qualquer tipo de mestrado é só voltado pra área acadêmica, mas não, isso não é verdade, tá certo? A gente tem um mestrado voltado bem, bem, bem pra prática, com foco bem na prática, que é o mestrado profissional. Então, o mestrado profissional é voltado totalmente pra prática do aluno, tá bom? Independentemente da área. Já o mestrado acadêmico, ele é voltado pra área da pesquisa, pra quem quer realmente ser professor e pesquisador. E aí, obviamente, o mestrado acadêmico, ele dá uma base muito maior em relação à pesquisa comparado ao mestrado profissional. Mas não quer dizer que a pessoa que fez o mestrado profissional não vai saber pesquisar nem nada do tipo. Até porque o mestrado é só uma ferramenta que você tá tendo aí de ter contato com outros professores, outros colegas pra você melhorar o seu conhecimento. Se você não for atrás, tanto faz, mestrado acadêmico ou mestrado profissional, tá certo? Muitas pessoas procuram fazer um mestrado profissional, pessoas que não são ligadas à área de pesquisa ou professores, ou até professores do ensino básico, procuram fazer um mestrado profissional justamente pra ter um aumento salarial, tá certo? Porque você tá tendo uma titulação, você deixa de ser bacharel ou licenciado ou ambos e vira mestre, tá certo? E aí, muitas pessoas optam pelo mestrado profissional, mas você também consegue isso com o mestrado acadêmico, tá certo? Com relação à diferença entre eles que eu vou falar agora. Com relação ao processo seletivo, tá? Antes de eu entrar nas nuances de cada processo seletivo, eu tenho que deixar bem claro isso aqui. Cada instituição tem o livre arbítrio pra montar o próprio processo seletivo, tá certo? Eu vou dar pra vocês aqui o meu conhecimento que eu tive na UNB, tá certo? E o mestrado profissional também que a UNB abriu há um tempo atrás, beleza? Mas aqui na UFG, que é aqui do lado, o 200KM, pode ser completamente diferente. Eu nunca abri o edital de lá, tá certo? Então, o que fazer certinho vai atrás do edital, tá certo? Porque o edital lá deixa tudo muito, muito bem explicado, tá certo? E o que eu falar aqui pra vocês pode ser totalmente diferente, beleza? Vamos começar com o mestrado profissional. Primeiro de tudo, você tem que montar o seu pré-projeto, tá certo? E aí, dentro do seu pré-projeto, você vai botar o seu memorial. Então, você monta um memorial que tá dentro do pré-projeto, tá bom? E no final desse pré-projeto, você tem que mostrar qual o produto final desse teu pré-projeto. Afinal, ele é voltado totalmente pra prática, tá certo? Pra profissão da pessoa. E aí, depende de cada instituição, como eu falei. Geralmente, você vai lá e ao invés de defender o seu pré-projeto, que isso acontece lá no mestrado acadêmico, você faz a sua apresentação. O que é essa sua apresentação? É o seu memorial, tá bom? Falando quem é você, qual a sua história de vida, é casado, não é? Quantos filhos, onde trabalhou, por que que esse pré-projeto vai ser importante pra tua vida, tanto pessoal, quanto profissional, quanto pra empresa que você trabalha, como é que esse produto pode ajudar a sua empresa ou pode ajudar outras pessoas, enfim. Tá certo? Isso tudo tá lá dentro do memorial. E o pré-projeto, você tem que entender um pouquinho, referenciar ele. É como se você estivesse fazendo um TCC, só que agora é num nível um pouquinho maior. Tá certo? E lá dentro, você tem que colocar qual vai ser o produto final dessa sua pesquisa. Agora, no mestrado acadêmico, a coisa é um pouquinho diferente. Você, primeiro, escreve o seu pré-projeto, submete ele, e aí tem lá a nota mínima e a nota máxima. Bateu a nota mínima, você está apto a defendê-lo. Então, você chega lá, tem uma banca, tá certo? De dois a três professores, depende aí. E aí, você tem que defender esse projeto, como se você estivesse defendendo o TCC. Tá certo? E aí, a banca vai te fazer algumas perguntas, dependendo dos professores, dependendo da instituição, as coisas mudam um pouquinho, tá certo? Mais uma vez, procure saber como é que funciona no local que você pretende aplicar. Da vez que eu fiz pro meu mestrado e da vez que eu fiz pro meu doutorado, foi bem tranquilo, tá certo? Eu já tinha tido aula com alguns professores e outros eu já conhecia, tá certo? Eu não tive nenhuma dor de cabeça em relação a isso. Mas, claro, eles estão lá pra te avaliar. Então, eles vão te apertar. Isso aí, esquece. Você pode ser o sobril do cara. Você vai estar entrando numa instituição ali que você vai carregar o nome dessa instituição por um tempo. Então, os caras vão te apertar. Saiba disso, tá certo? Eu já vi casos que, antes mesmo disso, você faz uma prova pra depois submeter o teu pré-projeto. Então, mais uma vez, tome muito cuidado com a dendital. Mas, voltando, você escreve pré-projeto e submete. Teve a nota, você tá apto a defender. Defendeu, aí tem a nota mínima lá, né? Pra você passar. Vamos pôr que são 60 pontos. Abaixo de 60 pontos, você nem vai pra análise curricular. E o último quesito do mestrado acadêmico é a avaliação curricular. E, mais uma vez, dentro do edital tem um anexo lá em cada edital que mostra o que pontua e o que não pontua. Tá certo? Então, recapitulando, no mestrado profissional é o memória acadêmico, o pré-projeto e o produto. No mestrado acadêmico é o pré-projeto, a defesa do pré-projeto e análise curricular. Beleza? E aí, se você pretende entrar no mestrado, na instituição que você queira ir, sugiro você pegar o último edital e já começar a ir trabalhando em cima dele. Tá certo? Porque não adianta nada o edital lançar hoje, sendo que o período de inscrição é de um mês. E um mês você não consegue fazer contato com o professor, escrever um bom projeto, independentemente se for acadêmico ou profissional, pesquisar pra poder montar o pré-projeto. Isso realmente não... você não tem um tempo hábil pra isso. Então, a minha sugestão é, pegue o último edital e vá trabalhando em cima dele. Tá certo? Com relação a galera que quer fazer concurso aí, enfim, ou é concursado, não tem diferença nenhuma você ter um mestrado profissional ou um mestrado acadêmico. Tá certo? Eles pontuam do mesmo jeito pra concurso público. Agora, se você estiver pensando em fazer o doutorado, também não tem diferença nenhuma entre um mestrado profissional e um mestrado acadêmico. Pelo menos até hoje eu não vi nenhuma diferença, né? Agora, saiba que se você tem um mestrado profissional e você vai concorrer com alguém que tem um mestrado acadêmico, saiba que você vai ter que ralar um pouquinho. Por quê? Porque, teoricamente, deixa eu deixar isso bem claro, teoricamente a pessoa que fez o mestrado acadêmico está mais preparada do que a pessoa que fez o mestrado profissional, tá certo? Teoricamente. Então, saiba que os professores que irão fazer a seleção de doutorado vão olhar isso com outros olhos, tá certo? Mas, se você tiver plena capacidade, tiver feito o mestrado profissional, tiver plena capacidade de ir pro doutorado, isso não vai te impedir de maneira nenhuma, tá certo? Não tem, então, diferença pra pontuar pra concurso público e não tem diferença aí pra você fazer, possivelmente, um doutorado, tá certo? E aí, qual dos dois fazer? Porra, eu não sei qual a sua necessidade, não tô na tua pele, mas se você, por acaso, não quiser seguir a carreira acadêmica ou não pretende ser um professor, sugiro fazer um mestrado profissional, tá certo? Às vezes, até desperta em você o interesse de mexer com pesquisa mais na frente ou vai te ensinar ferramentas de você sempre se manter atualizado na tua área. Então, faça um mestrado profissional, vale muito a pena, tá certo? Agora, não deixe de estudar, tá? E aí, vai que você toma gosto e resolve encarar em um desafio um pouquinho maior pra depois fazer um doutorado, tá certo? E aí, professor estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante pra alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários suas dúvidas a respeito de mestrado acadêmico ou profissional. Valeu!